Vamos definir a variável x como o número de caras após 3 lançamentos de uma moeda equilibrada. Então, dada esta definição, desta variável, vamos pensar na distribuição da probabilidade. Vamos pensar na probabilidade dos diferentes valores que x pode assumir. E depois vamos representá-la num gráfico e perceber então como será essa distribuição. Então vamos começar por pensar nos resultados possíveis quando lançamos 3 vezes uma moeda ao ar. Então, podemos obter 3 vezes caras. Cara, cara, cara. Podemos obter cara, cara, coroa. Podemos obter cara, coroa e novamente cara. Podemos obter cara e depois coroa e coroa. Podemos obter coroa no primeiro lançamento e depois cara e cara. Podemos obter coroa no primeiro lançamento e depois cara e novamente coroa. Ou coroa, coroa e cara. Ou só coroas. Coroa, coroa, coroa. Assim, se fizermos esta experiência, se lançarmos 3 vezes uma moeda equilibrada, temos 8 resultados possíveis e igualmente prováveis. Mas como é que estes 8 resultados se relacionam com esta variável x? Ora, a variável x fala-nos do número de caras que saíram. Então, por exemplo, se considerarmos que não saiu nenhuma cara, isso será dado pela probabilidade de x ser igual a zero. Ou seja, do número de caras que saiu ser igual a zero. E em quantos destes resultados é que não saiu nenhuma cara? Apenas neste último aqui, em que saiu coroa nos três lançamentos. Portanto, se apenas um resultado nos é favorável entre estes 8, a probabilidade de x ser igual a zero é igual a 1 oitavo. E qual será a probabilidade de x ser igual a 1? Ou seja, de ter saído cara uma vez. Vamos ver, ora, este aqui saiu cara só uma vez. Neste aqui também só saiu cara uma vez. E neste aqui só saiu cara uma vez. Temos, então, 3 casos favoráveis em 8 casos possíveis. A probabilidade de x ser igual a 1 é igual a 3 oitavos. E agora, qual será a probabilidade da nossa variável x ser igual a 2? Ora, em quantos destes resultados é que caras saiu duas vezes? Saiu duas vezes, neste caso aqui, neste aqui também e neste aqui também. Este já não nos interessa porque tem 3 vezes e nós queremos 2, exatamente 2 vezes. Então, temos 1, 2, 3, 3 casos favoráveis, 3 casos favoráveis a dividir por 8 casos possíveis. A probabilidade é de 3 oitavos. E, por último, vamos pensar quanto será a probabilidade de x ser igual a 3. O que é que isto quer dizer? Queremos a probabilidade de o número de caras que saiu nos 3 lançamentos ser igual a 3. Portanto, ter saído sempre caras. E, neste caso, este é o único caso favorável. Temos, então, uma probabilidade de 1 oitavo. Um caso favorável em 8 casos possíveis. E agora vamos construir um gráfico para visualizar a distribuição destas probabilidades. Vamos, então, traçar um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo vertical irá corresponder à probabilidade e, por isso, vai variar no máximo entre 0 e 1. E agora, aqui para a nossa escala, vamos ver, ora, nestes valores temos sempre o 8 como denominador e, por isso, vamos dividir isto em oitavos. Ora, aqui a meio vamos ter 1 meio, aqui 1 quarto e, se dividirmos novamente a meio, aqui será 1 oitavo, aqui e aqui e aqui. E aqui, no eixo horizontal, vamos ter os valores de x. Os valores, valores de x. E vemos que o x poderá assumir os valores 0, 1, 2 e 3. Vamos usar as mesmas cores. Então, podemos marcar aqui o 0, depois o 1, vamos ter a verde o 2 e, a azul, o 3. E agora, a probabilidade de x ser igual a 0, vimos que era 1 oitavo. Então, vamos marcar aqui uma barra que terá 1 oitavo de altura. Esta barra corresponde à probabilidade da variável x ser igual a 0. Agora, a probabilidade de x ser igual a 1, vimos que era de 3 oitavos. Então, aqui é 1 oitavo, 2, 3 oitavos. 3 oitavos, vamos então ter aqui uma barra sobre o 1, que terá de altura 3 oitavos. Esta é a barra correspondente a x igual a 1. Para x igual a 2, vimos que a probabilidade era igual, era também de 3 oitavos. Então, em x igual a 2, vamos encontrar uma barra com a mesma altura, da de x igual a 1. Temos aqui a barra correspondente a x igual a 2. E, para x igual a 3, vimos que a probabilidade era de 1 oitavo. Vamos ter uma barra com a altura da primeira. E aqui tem, construímos a distribuição da probabilidade da variável x. E reparem que a variável x só pode assumir exatamente estes valores. É por isso uma variável discreta. Não podemos ter, por exemplo, x igual a 0,5. Não vamos ter meia cara. Por isso, o que fizemos foi uma distribuição da probabilidade de uma variável discreta. De uma variável discreta. É uma variável discreta. Só pode assumir o valor 0, 1, 2 e 3. Não pode assumir o valor 0, 5. Não pode assumir o valor 1, 25. Então, esta é a distribuição da probabilidade de uma variável discreta, a que chamamos x. Esta é a distribuição da probabilidade desta variável que definimos.